E que o mundo está aqui, a escola também é um processo diverso. Então, eu tenho certeza que os alunos que viveram comigo e conviveram nesses anos todos, enquanto professora trans, eles vão ter um outro olhar sobre essas questões. E principalmente a questão de direitos humanos. Mas hoje eles não sabem, necessariamente, um aluno teu não sabe que tu é trans. Ou sabe? Não, geralmente quando eu entrava na escola, quando eu estava na escola e que entrava um aluno novo, já vinha aquela... o outro já passava informação. Mas isso é muito também do olhar do aluno. Porque o aluno é muito inteligente. Ele percebe quando tu vai com o mesmo sapato na escola, com a mesma blusa, com a mesma calça. Eles percebem isso. Então, aquela percepção, enquanto essa questão também da sexualidade do gênero, isso também aparece muito forte. Porque também eles estão nessa fase da vivência dessas sexualidades e dessas experimentações. Hoje em dia, os alunos também experimentam as diversidades. Eu me lembro, assim, que logo, quando eu retornei à escola, os primeiros relatos eram, assim, eles virem contar das suas experiências enquanto relacionamentos, de ficar com o menino, que daqui a pouco não era o menino, mas ela menina se deu conta depois, mas ficou assim. Quer dizer, são coisas que eles vinham contar o tempo inteiro, ou então chegar assim para mim e dizer, ai, professora, eu tenho uma coisa que eu tenho para lhe contar, que eu só vou lhe contar para a senhora, porque eu não contei para a minha mãe. Eu estou grávida. Quer dizer, é uma menina de 14 anos. Aí você deposita, ela joga toda aquela responsabilidade enquanto adolescente para a mão da professora, que também tem uma outra questão, que é a questão da transexualidade e tal. E isso fica muito forte, quer dizer, daí tu também, nossa, e agora, né? Quer dizer, então são essas situações que acontecem, né? E como é a tua vida hoje? Como é a tua rotina hoje? Ah, é essa... Tu moras aqui e dá aula lá. Isso. Vai todo dia para onde, né? Não, não, eu vou uma ou duas vezes por semana, lá, à noite, né? Eu trabalho lá. À noite? É, à noite, à tardinha, à noite eu faço esse trabalho lá. E fora isso, trabalho na educação, né? Nessa ideia. E então, volta e meia, surgem os convites para cá e para lá. Eu estava agora mesmo no Fórum Mundial de Educação, participando lá, essa semana, em Canoas, né? Que também foi um fórum bem interessante, que foi trabalhar sobre essa questão da educação, né? Então, a semana que vem já tem uma viagem marcada. Quer dizer, são atividades que surgem durante o ano e que... E o teu lazer, como é que é? Ah, o meu lazer é aquela coisa, eu dou, graças a Deus, quando eu estou em casa quietinha, né? Tomando sozinha? Sim, mas é aquela coisa assim, é o básico, né? É sair caminhar, é, enfim, dançar, passear, esses lugares, assim, que são o lazer, né? Não tem, né? Ver uma exposição, ver um teatro, alguma coisa assim. Como é que tu cuidas pelo teu corpo, da tua alimentação? Ah, isso a gente vai chegando a uma certa idade, né? Que a gente precisa, o metabolismo precisa funcionar melhor. Então, dentro do possível, é essa coisa da alimentação normal, enfim, completa, né? Buscando sempre, eu sou muito da fruta, da verdura, então adoro, assim, me sentar onde tem muita salada, né? Até porque, né? Então, assim, agora, ginástica, eu não tenho saco, né? Sou bem, não tenho paciência. Uma caminhada, uma boa caminhada funciona. Agora, essa coisa de ir para a academia suar não é comigo, né? Já não faço parte desse raio de pessoas que fazem esse tipo de... Eu sei que é importante, mas eu opto por, enfim, caminhar, enfim, fazer outras atividades, né? Você estava até pouco tempo em Canoa, cedida de um trabalho lá. Está voltando para a Secretaria de Educação. Qual é o teu projeto na Secretaria? Então, é voltar essa ideia de trabalhar dentro do setor da diversidade e da sexualidade de gênero. É fazer formação de professores, que foi um ano que eu trabalhei anterior à minha cedência para Canoas. Então, agora, eu retornando, a gente vai começar a trabalhar com essa temática, fazendo formações de professores pelo Rio Grande do Sul todo, né? Quer dizer, essas viagens contínuas, assim, para fazer esse trabalho, né? Dentro desse projeto de ampliação do tema da homofobia, das questões de gênero e sexualidade. Tu disseste lá no começo da nossa entrevista que desde pequena tu gostava de brincar com essas coisas de menina. Isso. Boneca. E tu eras a mãe ou tu eras a professora, tu disseste. E tu escolheste professora, ou seja, conseguiste realizar um sonho teu. Esse fato de, agora tu falaste em várias meninas transexuais que são professores, escolher essa carreira é uma coisa normal, comum? É, eu acho que isso vem um pouco dessa questão da maternidade, né? Acho que reflete um pouco também dessa questão da maternidade, né? Dessa questão do feminismo, do feminino, quer dizer, a coleção, a professora, aquela que às vezes acaba sendo a tia. Quer dizer, eu acho que isso é muito forte também, né? Dentro dessa questão do feminismo e tal. Então, eu acho que isso veio assim por uma, não sei se é vocação, mas é, enfim, eu acho que estava dentro, né? E isso se percebeu também lá na minha pesquisa que era muito forte essa tendência das meninas quererem ser professoras já desde o início das suas vidas escolares, né? E lutarem muito por isso, né? E vencerem o preconceito da universidade, vencerem a questão do nome. Eu recordo, assim, de uma menina que foi expulsa, ela queria ser catequista, né? E aí, no interior do Paraná. E aí, quando o padre descobriu que ela queria ser catequista, ele expulsou ela da igreja, porque ela era uma travesti, ele dizia. Então, dentro da igreja, ela jamais seria catequista. Então, o que ela decidiu? Ela decidiu ser professora, foi fazer matemática, depois foi fazer teologia, foi fazer teologia, porque ela gostava muito de religião, como hobby, e voltou à questão da religião como mãe de santo. Buscou a questão da africanismo para se entender, né? Quer dizer, então ela fez todo um circuito para poder se manter dentro da ideia que ela queria ser aquela pessoa que ia catequizar, né? Quer dizer, de certa forma, ela não deixa de catequizar hoje, porque ela quer ser mãe de santo. Quer dizer, então são histórias que a gente percebe que são dentro desse espaço, né? E isso é muito forte, né? Quer dizer, as meninas que apontaram como, ah, eu, desde a infância, eu queria ser professora. Então, todas elas foram... E em termos de religião, tu tens religião? Sou, eu sou africanista. Eu sou de origem africanista, sou, digamos, vulgarmente, como as pessoas usam o termo batuqueira, né? Eu sou filha de santo, sou filha de santo, né? Minha mãe de santo é uma transexual, né? Então, quer dizer, a gente parece que vive também dentro desses espaços. Isso é muito acolhedor em alguns espaços, né? Acho que é uma das poucas religiões que nos respeita mesmo, né? E principalmente essas pessoas que estão dentro desses circuitos religiosos. Então, eu sou, frequento há muitos anos a mesma terreira e tal. A tua família era... tinha alguma religião? É, a minha... meu pai era católico de tocar o sininho da igreja, né? Quer dizer, tu frequentaste... E a minha mãe era evangélica luterana. Tá, e aí o que eu... Então, já começava... Já era um conflito, né? Quer dizer, eu circulei em todas elas. Mas e fosse bem recebida em todas? Digamos, com aquele olhar, né? Do gayzinho, porque até então, antigamente, era o gayzinho, né? Então, né, não era bem visto dentro da... E era de gayzinho, que te chamavam? É, era gayzinho, viadinho... Bichinha? É, bichinha. Eu tinha um apelido muito engraçado que era Suzy, né? Que era a prima da Barbie. Aquela boneca pobre, não era nem a Barbie, me chamavam de Suzy, né? Acho que era mais branca que realmente a Barbie. Então, eu tinha esses apelidos, esses apelidos que se usavam no tempo da escola. Quer dizer, então, de certa forma, a igreja também nunca... Sempre se manteve. Mas tu ouviste agora a pergunta sobre o assunto feito ao Papa, a resposta dele, ouviste? Sim, né? Muito interessante, né? E isso te dá alguma esperança? Ah, eu acredito que sim. Eu acho que... Eu lembro, assim, até que de um evento que eu fui em Brasília, que um relato de experiência de um padre, que faz o trabalho de conscientização do preservativo, ele ainda disse, nós temos dois tipos de igreja. A igreja que se mantém tradicional e a igreja que é inovadora. Então, eu acho que é dentro desse pressuposto que eu acho que as coisas... A tendência é de se ampliar, né? E realmente, eu acho que assim como o Papa, enfim, né? O próprio... Lembro, assim, do governo anterior, Lula, que diz que se nós pagamos nossos impostos, se nós, enfim, vivemos nossas condições e nós votamos, por que a gente não tem o direito de fazer o que entende com o seu corpo, né? Então, eu acho que a partir do momento que tu ouve uma fala de uma pessoa que é um líder, seja religioso ou seja, né, politicamente falando, né? Eu acho que isso é fundamental para que as coisas se ampliem, né? Eu acho que é positivo. Marina, como foi agradável conversar contigo. Ah, igualmente. Agradecívelmente o nosso tempo é esgotado, mas quero te agradecer por estarem aqui. É, estamos sempre. E falar tão tranquilamente sobre um assunto que deve ter sido complicado para ti e que afinal deixou de ser. Com certeza. Obrigada por estes passos também. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.